Olá amigos da TBN, o seu canal de notícias, falando aqui do Setor 6, acompanhando aqui uma ação do Governo do Estado que visa patrulhamento e cascalhamento das ruas de Buritis, das ruas dos setores e neste momento aqui no Setor 6 está o senador Valdir Raup, também o deputado Morão de Carvalho Senador, o Governo do Estado está vindo aqui ao município de Buritis trazer mais uma ação, mais uma operação que vai trazer muita melhoria para a população, né senador? Explica pra nós esse trabalho aí Na verdade é, isso é a mão amiga do governo, esse é o programa Mão Amiga, que ajuda as prefeituras tendo em vista as dificuldades das prefeituras, o governo já asfaltou as duas principais avenidas de Buritis a Porto Velho e a Ayrton Senna, e agora ajudando a prefeitura na limpeza, no cascalhamento, na recuperação das ruas aqui mesmo, nessa rua aqui, não tinha mais nem como os carros, os moradores tinham carro aqui estavam com dificuldade de entrar só moto, por enquanto está entrando nessas ruas Então o governo entrou aqui agora com a mão amiga da prefeitura, com o meu apoio, apoio do Morão de Carvalho Desse trabalho que está sendo realizado aqui no município hoje, um pedido do senhor o vereador Sorriso também, que encaminhou junto com o senhor, e o senhor esteve aqui recentemente mas já estamos vendo hoje aqui uma equipe enorme de pessoas e equipamentos que vão fazer esse trabalho Fala um pouquinho dessa ação do governo aqui Nós estivemos aqui na sexta-feira passada, eu, o vereador Sorriso, visitando o bairro, o Polaco, o Amarildo nós estivemos percorrendo todo o bairro aqui e vimos a necessidade e pude ver aqui ruas buracadas como essa, conversava com um morador aqui, falou que vendeu o carro e comprou uma moto porque não conseguia chegar em casa É um lugar que precisa ser colocado uma tubulação no trabalho que nós vamos fazer aqui, vai ajudar bastante, mas é preciso o bairro e nós convidamos o Sorriso, o pessoal ligado ao nosso partido, os nossos amigos aqui é o prefeito, para que a gente fosse até a Porto Velho e de imediato liguei para o diretor do DR, que é o Ezequiel e o Polaco estava junto, o Amarildo, e já fizemos um compromisso de hoje nós estarmos aqui alguns moradores ainda falaram, será deputado, que semana que vem está mesmo a máquina? até fiz um compromisso meio, né Sorriso, assim, corajoso e juntamos as máquinas aí de Porto Velho, um parte de, o Polaco trouxe lá de Porto Velho outros aqui das residências mais próximas e daqui é a prefeitura com as máquinas dela, fizemos essa parceria e hoje a Cidade Limpa está aqui vamos ficar oito dias fazendo um trabalho aí em parceria com a prefeitura e limpando a cidade, é um momento certo para fazer isso nós não estamos aqui para criticar o prefeito, para criticar o vereador mas sim somar eles para arrumar a cidade e ajudar a resolver o problema da cidade que o governo é o parceiro maior na soma das prefeituras Vereador, fala dessa ação aí, por favor Bom dia, irmão Edson, bom dia a todos na sexta-feira passada o presidente esteve aqui no nosso município aproveitando a presença dele aqui a gente solicitou junto a ele, ele tinha encaminhado o ofício mas pedi que ele comparecesse até esse setor que esse setor seria o exemplo dos demais setores e rapidamente ele veio aqui no setor e viu a situação daqui e fez o compromisso não comigo, mas com a comunidade que ia fazer de tudo para que isso acontecesse e a gente marcou uma audiência com o governador e o prefeito Dico também entrou com as contrapartidas que o município precisa fazer e assim hoje está acontecendo aí um grande trabalho e o povo de Buriti tem tudo para ganhar E hoje estou muito feliz com tanto maquinário que a nossa cidade está recebendo para fazer a grande limpeza e organizar as ruas do nosso município que está muito perto dentro da cidade então eu estou muito feliz, quero agradecer a todos pela contribuição, nós aqui, eu, na qualidade de prefeito tem feito a contrapartida da medida possível para contribuir para que esse maquinário fosse fazer esse serviço aqui no nosso município E a TBN, seu canal de notícias trazendo as informações nesta quinta-feira para todos que nos acompanham E aí Legenda por Sônia Ruberti